A Bíblia diz, no verso de número 18 do mesmo capítulo que o menino cresce e ele vai até a plantação do pai que estava no período de colheita e a Bíblia diz que ele sente uma forte dor de cabeça então o seu pai ordena que o servo leve ele até a sua mãe e o filho morre e o menino que Deus havia dado àquela família morre sente uma dor de cabeça do nada e morre e o interessante é que qual o sentido de Deus dar algo a alguém que esse alguém nem pediu e depois Deus vai lá e tira às vezes nós, se nós não entendermos a vontade de Deus nós podemos até espraguejar Deus porque a mulher não pediu, se você ler o texto você vai ver que ela não pediu o profeta a um filho em nenhum momento Deus vai, entrega para ela e o filho morre qual o sentido de Deus dar um filho a Abraão e falar Abraão vai, sacrifica ele ou a mim qual a proposta de Deus para isso? o filho, Deus quem tinha dado a Abraão qual o propósito de Deus? de Deus tirar tudo de Jó dez filhos um homem milionário qual o propósito de Deus a riqueza a Jó e depois permitir tirar porque Deus às vezes permite algumas coisas que verdadeiramente nós não compreendemos e a questão é Deus errou é óbvio que não é óbvio que Deus não errou e nem está brincando nem com a minha nem com a sua cara mas o X da questão é como nós temos nos comportado diante da vontade permissiva de Deus porque em Deus você sabe que existem duas vontades a vontade absoluta e a vontade permissiva e às vezes a permissiva costuma nos tirar de um certo conforto costuma às vezes nós costumamos perder algumas coisas quando nós estamos enfrentando a vontade permissiva de Deus e a questão é como nós temos lidado como nós temos nos comportado diante da vontade permissiva de Deus qual tem sido a minha e a sua reação diante daquilo que Deus tem permitido que você sabe que não é o propósito final mas você sabe que Deus tem permitido você passar por isso como você tem se comportado como eu tenho me comportado dar um filho àquela mulher foi um milagre porque o marido já era velho a Bíblia não fala talvez aquela mulher poderia ser estéreo também não sei a Bíblia não fala mas poderia ser e se Deus nos pedir aquilo que Ele nos deu sem um aviso prévio porque às vezes quando a gente é mandado o serviço a gente fica pelo menos trinta dias ali trabalhando mocegando às vezes não trabalha mas recebe também e às vezes Deus chega e tira do nada e aí? e aí? e a questão é para onde eu e você formos é o que vai determinar o final e eu explico o lugar onde eu escolho ir onde você escolhe ir durante o período de vontade permissiva de Deus é o que irá determinar o nosso final o nosso lugar de refúgio será determinante quando nós estamos enfrentando algumas situações adversas na nossa vida e eu pergunto em que ou em quem nós temos nos refugiado qual tem sido o meu e o seu refúgio em quem nós temos acreditado em quem nós temos aberto o nosso coração qual lugar nós temos ido com quais pessoas nós estamos andando porque eu vou falar para você se Deus está permitindo algumas coisas na sua vida na minha e você tem se refugiado em lugares que não te levam ao propósito de Deus eu sinto dizer que o seu final não será legal não será não será então não fuja daquilo que Deus está permitindo acontecer dentro da sua casa não fuja daquilo que Deus está permitindo acontecer dentro do seu lar ainda que esteja doendo não fuja Jesus certa feita dando um discurso uma mensagem dura a Bíblia diz que os discípulos por não conseguirem ouvir a mensagem de Jesus eles deixam de seguir Jesus Jesus pega e vira para Pedro e o potencibe fala vocês também não querem ir? Pedro vira e fala para Jesus Senhor para onde? para quem iremos nós? pois só tu tens palavras de vida eterna para onde nós iremos meu irmão? o Senhor é o nosso refúgio olha o que o salmista diz no salmo de número 46 se eu não puder colocar por favor para onde iremos nós? nós não temos outro refúgio senão o Senhor nós não temos outro escape senão o Senhor então pare de se refugiar com pessoas que não acrescentam nada na sua vida pare de se refugiar em uma mesa de boteco pare de se afugentar nessas coisas faça do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza olha o que diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temerei ainda que a terra se mude os montes transporte para os meus dos mares e as águas rugam há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus santuário da morada do altíssimo Deus está no meio dela não será abalada Deus ajudará o romper da manhã o salmista entendeu que o Senhor era o refúgio e a fortaleza dele e não foi a toa que ele era o homem segundo o coração de Deus